Antes da pandemia, o Brasil era o país com o maior número de pessoas com ansiedade do mundo. Então, éramos o campeão mundial em ansiedade. E nós éramos aí, para falar, a gente era campeão, digamos, quase campeão mundial em vários temas. A gente era o campeão latino-americano em depressão e o mundial em ansiedade. Isso antes da pandemia. Então, na pandemia, a gente tem dados mostrando que esse número duplicou, provavelmente triplicou. Então, agora, cada vez mais vão ter pessoas com esses sintomas. Agora, ter esses sintomas não quer dizer que eles são essa pessoa e não quer dizer que é para ela continuar sentindo isso, mas também não quer dizer que isso define ela como alguém menos forte, menos capacitada. Então, é interessante que a gente fale porque é comum. Ou você está sentindo, ou você conhece alguém muito próximo que está sentindo isso. Então, ansiedade é uma apreensão desagradável quando o nosso cérebro, o nosso corpo percebe uma ameaça, percebe um perigo. O nosso corpo tem um sensor de perigo muito bom. É muito primitivo. A gente não pensa para isso. Nós percebemos isso através dos sentidos e ele dispara esse sistema de alarme. O problema é quando esse alarme dispara o tempo todo e ele não desliga. Aí ele começa a atrapalhar mais do que ajuda. Então, quando a gente percebe ameaça, sem que a gente precise pensar, o corpo ativa uma área muito primitiva no cérebro, chamada amígdala, que vai liberar adrenalina e cortisol. A adrenalina faz com que o nosso corpo se prepare para batalhar ou fugir. E isso é automático. E é bom ter isso? Claro que é. Por quê? Porque se a gente tem isso, a gente consegue enfrentar perigos ou sair deles com muito mais agilidade. Todas as pessoas vão sentir ansiedade. Não sentir ansiedade é a mesma coisa de não sentir fome, de não sentir sede, de não sentir sono. São coisas biológicas e que ajudam. Qual que é o problema? É quando a ansiedade é disparada. Quando não tem ameaça, ou seja, é um alarme falso. Ou quando é disparado, quando tem até ameaça, só que ele não desliga depois. Ele fica ali apitando, soando, atrapalhando, consumindo energia muito tempo depois que a ameaça já passou. E isso faz com que a gente gaste energia e depois de um tempo a gente entre em um estado de exaustão. Então, a ideia que eu gosto lá, assim, eu não gosto muito daquele termo, eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Porque nós temos ansiedade e essa ansiedade é uma parte nossa, que pode ajudar, pode não ajudar. Mas nós somos muito mais do que isso. A ideia é que a gente possa aprender quando que ela está, talvez, desregulada, para que a gente possa ajudar a colocar ela a nosso favor e não contra os nossos objetivos. A ideia não é se livrar da ansiedade. A gente vai conversar primeiro porque isso é impossível e depois porque ela pode ser muito boa. Mas não fazer com que a ansiedade assuma a direção das nossas ações. Então, a ansiedade dá palpitação, falta de ar, sensação de sufocamento. Pode dar, pode dar tensão muscular, pode dar sudorese, diarreia, náusea, dor de estômago. E pode dar uma sensação de formigamento e de que eu vou desmaiar, de que eu estou saindo do meu corpo. Porque quando a gente respira muito rápido, tem uma troca de pH no sangue, fica alcalino e isso causa essas alterações. Então, tudo isso pode ser da ansiedade. E tem o comportamento, que é o quê? A gente começa a evitar fazer coisas que, enfim, são boas para nós, por receio de poder dar errado, ou receio de poder sentir, ou a gente começa a fazer muito algo para tentar evitar que coisas ocorram. Então, a gente acaba alterando o nosso comportamento. A ideia é que todos esses elementos fazem parte da ansiedade e a gente consegue ir modificando todos eles. Tanto a parte física, quanto a parte mental, quanto também os nossos comportamentos. Então, não quer dizer que a menopausa vai causar ansiedade, mas ela é um gatilho para que esse circuito da ansiedade fique desregulado. Por quê? Isso ocorre, normalmente, na pré-menopausa, que é aquele período onde o ciclo menstrual fica meio irregular. Por quê? Bem simples. Porque tem dois hormônios que regulam o ciclo menstrual, basicamente, que é o estrógeno e a progesterona. E a progesterona também cai, só que o estrógeno cai antes. E a progesterona, ela está associada a mau humor. Chega um período, na pré-menopausa, onde a mulher tem menos estrógeno, ou seja, ela está mais sensível aos ataques e ela está mais irritada, ela está mais mau humorada. Isso é normal, algumas mulheres sentem menos, outras mais. Só que o que ocorre? Se a pessoa já tem uma predisposição, isso a gente nasce, mas se você já tem um pouco dessa predisposição, não tem problema nenhum, juntando com essa alteração hormonal e com alguns gatilhos do ambiente, isso pode fazer com que você entre nesse ciclo da ansiedade. Só que qual que é o problema? Uma vez que esse ciclo de pensamentos, comportamentos e sensações, ele começa a acontecer, aí mesmo depois que a menopausa já se estabilizou, ele se mantém, porque ele vai se autoalimentando. Primeiro tem os sintomas físicos. O que é importante pra gente melhorar os sintomas físicos? Primeiro é saber que está tudo bem do ponto de vista físico. Isso dá tranquilidade. Então é importante você fazer exames uma vez com um médico. Muitos médicos e muitos exames, eles aumentam a ansiedade. Medir a pressão só é útil se o médico, se o seu cardiologista, se o seu médico pediu pra você fazer medidas regulares. E a pressão a gente mede pra ver se está alto em repouso, quando a gente não está ansioso. Então na ansiedade é importante não medir, porque isso vai aumentar a sua ansiedade. A gente vai entrar numa espiral. Os remédios, eles vão entrar na ansiedade quando o quadro está muito grave a ponto da pessoa não estar conseguindo tanto trabalhar, se relacionar ou fazer as atividades básicas da vida dela. Aí a medicação, ela entra pra facilitar esse tipo de treino. Então essa é a função da medicação. Muitas pessoas melhoram sem necessidade de medicação. Se precisar também não é o fim do mundo. Mas entender que ela é um facilitador desse tipo de treino. Remédios da ansiedade, só pra então vocês entenderem, não tomem nunca sem o médico. Tem os remédios de alívio e os remédios de tratamento. Remédios de alívio são aqueles tarja pretas que todo mundo toma. Por quê? Porque eles fazem efeito rápido e eles são gostosos. Eles são bons? Eles são bons pra serem usados por pouco tempo. O ideal é a gente usar ele um mês. O máximo estourando três meses. Porque acima de três meses, eles podem ir causando dependência, causando outros problemas. Mas se você usa mais tempo que isso, calma. Conversa com o seu médico porque existem estratégias pra gente desmamar. Mas existem remédios que tratam, que normalmente são antidepressivos. E aí eles vão fazer efeito lá a longo prazo. E aí a ansiedade vai diminuindo devagarinho. Aí você vai ter que conversar com o seu médico sobre isso. O que é legal fazer? É legal a gente treinar esse circuito de relaxamento. Mas é importante a gente treinar isso antes de ficar ansioso. Porque na hora a gente vai estar com um pensamento tão rápido que a gente não vai conseguir fazer. E vai aumentar a ansiedade. Tem basicamente duas técnicas que eu acho que são muito simples. Respiração. Todo mundo fala da respiração, né? Então, respirar de uma forma pausada pela barriga. Ou seja, respiração fazendo a barriga subir e descer. A gente chama isso de respiração diafragmática. Então, qual que é a técnica que vocês podem treinar ali uma vez por dia? E aí quando começar você já pode colocar em prática. É uma técnica muito simples. Colocar uma mão em cima do umbigo. E você vai respirar fazendo a mão subir e descer. Então, a gente não vai respirar pelo peito. Vai respirar pela barriga. Porque isso ajuda a ficar mais cadenciado. Você vai puxar o ar contando até três. E aí você vai soltar o ar contando até três. Com a barriga subindo e descendo. É só um treino pra você aprender a ficar familiarizado com essa respiração. E aí na hora que acontecer você pode fazer esse movimento. Pra gente conseguir não focar a atenção em coisas que vão alimentar a ansiedade. A ideia é que a gente não vai tentar inibir o pensamento. Porque isso não ajuda. A gente vai tentar colocar a concentração em alguma coisa física. O que? Uma técnica muito simples é você apertar o seu pé. Você fazer uma pressão do pé no chão. E aí você vai perceber o contato da sola do seu pé com o chão. E aí você tenta abrir os dedos. Percebendo o contato dos dedos com o pé. E ficar focando a atenção nisso. Enquanto você faz a técnica de respiração. Sabendo que a ansiedade vai passando sozinha. Ela não vai te fazer mal. Então, saber que ela não faz mal. Respiração. E colocar a concentração no sentido. E usar esse toque do pé. Isso pode ajudar a fazer com que ela vá diminuindo de força. A ansiedade é um dos fatores que piora o sono. Ela pode começar a fazer você ficar muito alerta. Pensando. Preocupado. E não dormir. Só que qual que é o problema. Na pandemia a gente tem outros fatores. Por quê? Porque o sono. Uma vez que a gente fica sem dormir. E isso dura alguns dias. Isso vai fazendo com que o corpo aprenda a ficar com insônia à noite. E aí mesmo depois que a ansiedade passar. A gente começa a continuar não conseguindo dormir bem. Porque o corpo ele vai, digamos, se condicionando. Se programando para ficar acordado à noite. Então que dica que a gente pode colocar em prática já a partir de hoje. E pode ajudar nisso. Então é legal você fazer uma lista de coisas que você gostaria. Você precisa fazer obrigações. Mas fazer isso antes do horário de dormir. Pelo menos uma, duas horas antes. Por quê? Porque fazer isso dá uma certa agitação mental. E aí se você faz isso logo antes de dormir. Você vai ter uma dificuldade para relaxar. Só que essa lista ajuda a gente colocar a preocupação no papel. Quando a gente escreve, a gente está ativando uma área do cérebro que inibe a preocupação. Então escrever é uma coisa muito terapêutica. Outra coisa, tem uma forma de fazer essa lista que pode ajudar ainda mais. Que é fazer essa lista de preocupações. Como? As preocupações você pode fazer dois círculos. Um no meio e um fora. E aí no círculo do meio você coloca todas as preocupações que você pode controlar. Só que a gente tem preocupações de coisas que não estão sob o nosso controle. Por exemplo, posso ter preocupação se eu vou ficar doente. Aí você vai colocar esse círculo de fora. Aí isso já ajuda você a ir organizando um pouco esse emaranhado de preocupações. Isso já ajuda a você ter uma calma. E aí você leva o círculo para a sua cabeceira de cama. Dali no papel, folha sulfite. Aí quando vier uma preocupação, você fala, puxa, está vindo isso. Vou pegar o círculo, você anota e fala, vou me preocupar amanhã. Você pode até colocar um horário para fazer isso. Mas aí você está o quê? Você está adiando a preocupação para o outro horário do dia. Uma hora antes de dormir é o horário da gente ir desacelerando o nosso cérebro. É interessante que nesse período a gente não faça nada nem físico, nem mentalmente muito estimulante. Então nessa última hora, você pode dividir ela em três partes. Primeiros 20 minutos, você faz atividades que você precisa da casa. Mas nada que seja, por exemplo, pagar conta ou ter discussões muito acaloradas nesse momento. Não, mas fazer coisas práticas. Lavar a louça ali, vou organizar o que precisa. Aí na segunda, nos segundos 20 minutos, você vai fazer as atividades de higiene. Vai colocar o pijama, vai escovar o dente. E aí nos últimos 20 minutos, aí você deita e aí você pode fazer uma técnica de relaxamento. O importante é que nessa última hora, as luzes da casa já mais baixas para não inibir a melatonina. Nosso relógio biológico é sincronizado pela luz do sol e pela repetição de comportamentos que nós temos. Então, o que é a dica que eu... pode ser contra intuitivo, tá? Mas funciona para melhorar o sono. Ter um horário para acordar o mesmo, todos os dias. Independentemente da hora que você foi dormir. E aí tenta não dormir durante o dia. Eu sei que dá vontade, eu sei que não é fácil no início. Mas porque isso vai regularizando o relógio biológico. E aí à noite você vai estar... vai provavelmente estar com mais sono. Então, ter esse horário, isso ajuda. E aquela ideia que eu aprendi quando era criança é isso. Que a gente vai perdendo neurônio com a idade. Que a gente não vai construindo mais. A gente vai perdendo ali milhões de neurônios por ano. Essa ideia, ela tá... ela é falsa. Claro, a gente vai perdendo o neurônio, mas a gente vai construindo também. Então, isso é importante. A gente consegue ir construindo o neurônio o tempo todo. É igual o cabelo. A gente perde o fio de cabelo, mas nasce outro. Então, isso é importante entender. O nosso cérebro, ele não vai só perdendo o neurônio. A gente vai construindo. E quanto mais você vai colocando ou treinando essa parte de aprender coisas novas ou se colocar desafios... Claro, desafios possíveis, né? Desafios impossíveis, eles não são úteis. Mas a gente ir colocando novas habilidades, isso vai treinando para construir novos neurônios. O que muda com a idade não é a memória, não é a inteligência, não é a capacidade. É exclusivamente o tempo que você demora para lembrar algumas coisas. Mas isso pode acontecer. Então, se você notar que, olha, eu tô demorando mais pra conseguir aprender do que eu conseguia. Ok, isso não quer dizer que você não vai conseguir. Quer dizer só até um tempinho maior. Não, não tem problema nenhum. Isso não faz de você uma pessoa que não tem capacidade, não. Eu sempre falo, né, que a velocidade, ela nunca supera a consistência, né? Então, sempre que a gente faz algo consistente, isso sempre, posso dizer assim, não tem como isso ser menos eficaz do que alguém que faz só rápido. Obrigado.